Bom, estamos aqui com o Ronilson Heller, ele é monitor de prédio a serviço da Justiça Eleitoral, na verdade, aqui, né, Ronilson? Ronilson, como é que está o desenrolado das eleições aqui? Houve algum tipo de reclamação, algum incidente? Como é que está? Nós começamos hoje pela manhã com bastante calma, bem tranquilos. Compareceram algumas pessoas já antes das 7 horas da manhã, já abriu o portão, o pessoal já entrou, já foi fazendo suas filas, mas está tudo ocorrendo na melhor forma possível, agora sim, aumenta-se um pouco o contingente de pessoas, eu creio que agora, até as 13 horas, deve dar um volume maior de pessoas, mas a gente não quer que o pessoal deixe para a última hora para vir votar também, para evitar uma chuva, até possível chuva nesse tempo que a gente está agora, mas está tudo ocorrendo dentro da melhor normalidade possível. Nós percebemos que parece que as pessoas vêm com pressa e elas não estão olhando a foto do seu candidato, ou até errando números, estão tendo dificuldade na urna, principalmente pessoas mal instruídas, que não viram a televisão como faz, ou não olharam o panfleto, ou não procuraram de alguma forma ser instruídas, ou elas mesmo buscaram informações como é que faz, e na hora da pressa a pessoa acaba atropelando. Tem que votar, coloca lá o número do seu candidato e aguarda aparecer a fotinha, para depois confirmar e ir para o último. Então, não vote de forma apavorada, venha com calma, aperte as teclas, espere aparecer a foto, para depois passar para o outro candidato, sem apavoramento. Trabalhei no primeiro turno, por ter sido um número maior de candidatos registrados na urna, foi algo um pouco mais demorado, as pessoas demoraram muito mais, as filas foram muito maiores, mas por quê? A pessoa, às vezes, querendo votar muito rápido, de forma apavorada, acabava errando o número. Infelizmente, acabava até perdendo o seu direito de votar, por quê? Muitas vezes demorava demais, a pessoa ficava nervosa, eu peguei uma pessoa que estava até tremendo, de nervosa, não precisa disso, gente. Venha com calma, traga a sua colinha, que ela é permitida. Toda manifestação em silêncio, na camiseta, um bota, uma bandeira do Brasil, não tem problema. O que não pode é chegar aqui e fazer barulho, passar para outras pessoas, isso não pode. Com imagens de Gustavo Henrique e do Félix, para a cobertura das eleições 2022.